E aí galera, beleza? Esse daqui é um vlog pra avisar vocês de uma coisa, na verdade eu não gosto muito de fazer vlog de avisos porque não tem muito conteúdo, mas enfim, é importante pra quem acompanha o canal e quer saber o que que tá acontecendo e por que que algumas coisas estão atrasando e tudo mais. Acho que vocês já perceberam que alguns vídeos tão saindo em horários errados, principalmente os que é pra soltar de manhãzinha, não tão saindo, tão saindo no horário errado, o que é pra sair de tarde sai de noite, o que é pra sair de noite não sai, enfim. Enfim, tudo isso é graças a um problema que eu tive com a internet aí, que tá difícil as coisas aqui pra mim no Brasil, mas enfim, vou contar pra vocês. Foi assim, eu tinha contratado uma internet em novembro, é, aliás, eu tinha contratado uma internet de fibra ótica e essa internet era pra ser instalada dia 21 de novembro, que foi quase uma semana atrás. Quando chegou no dia 21, os caras ligaram aqui e falaram que só iam poder instalar em janeiro, só que janeiro eu vou estar indo embora, então não faz sentido nenhum eu colocar uma internet pra usar no período que eu tô indo embora. Então eu tive que aumentar a velocidade da internet atual que eu tenho, o problema é que mesmo aumentando a velocidade, ela ainda é pequena. Pra vocês terem uma ideia, eu coloquei dois vídeos pequenos pra upar de madrugada, tipo meia-noite, e acordei hoje cedo e não tinha upado nenhum deles, foi terrível, deu um desespero total. Então o que aconteceu? Atrasou um vídeo, porque daí eu tenho que upar um, eu tenho que esperar, upar outro, enquanto isso eu não posso gravar vídeos, então tá uma loucura. Eu tenho que me organizar muito pra conseguir vencer tudo isso, tá? Então, mas, tipo, eu vou conseguir, galera, eu conto com o apoio de vocês aí pra gente deixar tudo em ordem, tá? Mas eu só queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes vocês pensam que, sei lá, eu tô de má vontade, sei lá, e não, galera, são problemas mesmo que acontecem, né? Como eu sempre falo, eu não reclamo de nada, mas, enfim, a gente tem aí alguns probleminhas que a gente tem que superar, e eu espero que vocês entendam, beleza? Então esse era o aviso, espero que vocês tenham curtido um aviso, mas, enfim, vocês estão vendo que tá uma cortina diferente aqui atrás, essa cortina é uma cortina de blackout, que ela tampa toda a luz, e eu coloquei ela nesse quarto pra tampar a janela, porque quando tá de dia eu vou gravar, tem luz na janela, e essa luz deixa a minha face escura por conta da iluminação e tal, tá tudo improvisado aqui, tem que ser dessa maneira, só pra esclarecer isso pra vocês. É isso aí, gente, nos vemos na próxima, um abraço, começou a chover, hein? Falou!